Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje na verdade é mais uma websérie é a terceira websérie aqui no canal, se você não assistiu as outras eu vou deixar aqui em cima essa terceira websérie vai ser sobre o que comprar na liquidação cara, essa websérie é quase de utilidade pública porque né, as vezes a gente chega numa loja de liquidação, aquele monte de coisa em promoção a gente fica perdido, as vezes a gente leva coisa demais, as vezes a gente não leva nada é por tanta coisa barata a gente perde a noção e não leva nada então, essa série de vídeos vão ser 4 vídeos, eu vou dar várias dicas do que você comprar em uma liquidação no vídeo de hoje eu vou usar como referência a liquidação lá da Foresta, essa liquidação agora é de inverno mas cara, fica tranquilo que eu vou, independente de quando você esteja vendo esse vídeo as dicas que eu vou dar aqui são dicas atemporais as dicas que forem pontuais eu vou avisando aqui, então bora, chega de blá 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 e vamos para as dicas a primeira dica é camisa Destroyed cara, o Destroyed chegou e ele chegou para ficar aí um bom tempo com a gente, então ainda dá para investir em Destroyed então quando você chegar aí numa liquidação, você vê camisa Destroyed não precisa ficar com medo, você pode ir lá, pode aproveitar a liquidação aproveitar o preço baixo, levar a sua Destroyed para casa cara, lá na Forever eu encontrei essa cinza muito irada e o Destroyed dela está maneiríssimo né, porque não está assim, ao mesmo tempo que ele não está muito exagerado ele também não está muito discreto, porque ele tem vários rasgados pela bolsa, mas não tem um rasgado grandão gostei muito dessa pegada, achei um estilo muito maneiro e dá para investir dá, vai dar para usar na primavera, embora seja liquidação de outono e inverno vai dar para usar na primavera, vai dar para usar no verão e provavelmente no outono e na primavera do ano que vem que o Destroyed veio com tudo. Segunda dica é o listrado, mas aí já é uma questão pontual o listrado vai vir com tudo agora na primavera 2018 e no verão 2019 o listrado vai chegar com força total então se você estiver em alguma liquidação por essa época aí, pode investir no listrado que cara, você vai fazer um bom negócio, vai comprar uma peça num preço bom e que vai ficar em alta, vai usar bastante por aí nesse dia aí gente, eu estava com esse vans porque era a roupa do tênis que eu estava no dia mas não é a melhor opção para esse estilo de calça aí, que tem um corte um pouco mais de alfaiataria nesse sentido aqui, não que calça de alfaiataria não possa ser usada com tênis, beleza? mas nesse estilo aqui já seria mais interessante um mocassim, mal pagatas, ia ficar um estilo bem mais legal por conta da listra, então é isso aí cara e outro acessório que eu estava lá nesse dia, cara, foi essa pochete essa pochete é da Cia Prume, eu já mostrei ela no recebidos aqui no canal, lá no Instagram no caso né a Cia Prume me mandou, cara, muito irado, eu estava louco por uma pochete, não estava encontrando uma legal até que eles me mandaram essa daí cara, ficou muito legal, olha só e aí já fica um estilo bem criativo, um estilo bem estiloso a calça listrada já é bem estilosa e a pochete também é bem estilosa e aí já vai se você for seguir esse ritmo aí, não pega uma pochete vermelha, não pega uma muito colorida não que pode, sabe, dar uma chocada essa aí no caso é preta, eu curti bastante, ficou um estilo bem legal e dá para usar ela na cintura e dá para colocar ela atravessada no peito também essas duas formas de usar a pochete ficaram muito legais aí nesse estilo no mesmo dia que eu estava lá na Floreva dando uma olhada na liquidação eu encontrei essa bermuda, mas é o seguinte essa bermuda não estava na liquidação mas eu só estou mostrando vocês aqui para ver mais uma pegada de listras porque eu estou dizendo que vai vir com tudo aí na primavera e no verão tá vendo, é um estilo bem legal já, uma bermuda listrada é aquele estilo de bermuda mais, nem bermuda né, short porque está acima do joelho, então já é uma pegada mais de short tá vendo como que ficou num estilo bem maneiro terceira peça é a calça de alfaiataria é o seguinte, se você tiver uma liquidação dessa da vida aí e encontrar uma calça de alfaiataria pode investir com força cara, porque uma calça de alfaiataria você vai ter com certeza ocasiões para poder usar vai ter um casamento, uma festa de 5 anos um evento, de repente você tem que ir um pouco mais alinhado um almoço, um jantar, enfim então é interessante você aproveitar essa calça num preço mais barato e aí eu já vou emendar na quarta dica que são calças em tons terrosos marrom, mostarda, pode investir nesse tipo de cor porque ela é atemporal então não corre risco de ser uma peça da estação, uma cor da estação e aí que você daqui a pouco vai deixando ela de lado isso não vai acontecer porque esse tipo de calça é atemporal e você vai poder usar muito então se você tiver uma liquidação e tiver calça de alfaiataria ou calça de sarja, de chino e que seja em tons terrosos, garante a sua, segura e vai na fé outra peça que se você encontrar aí nas liquidações agora de inverno você pode investir são as camisetas listradas foi o que eu disse, listra vai vir com tudo na primavera e no verão então o que você vê de listra por aí você pode segurar no caso o que vai vir em alta mesmo são as listras verticais no caso essa lista aí é horizontal mas ela também vai aparecer aí na primavera e no verão então se você encontrar uma peça legal que vestiu maneiro em você mesmo que seja listra horizontal pode garantir a sua no caso não tem problema se for camiseta de manga comprida que nem aqui no Brasil sabe como é que é a gente não tem as estações bem definidas então acontece de na primavera, no verão ter aquele dia um pouco mais frio aquela noite um pouco mais fria então oportunidade de usar você vai ter é claro que você não vai procurar comprar uma camiseta de manga comprida porque o inverno já está quase indo embora mas aí o que você vai fazer? o que eu estou querendo dizer na verdade é que se você encontrar uma que vista legal que tenha um tecido legal e esteja com preço muito bom vale a pena você investir a próxima peça é coringa demais que é a jaqueta jeans então se por acaso você encontrar uma jaqueta jeans aí não precisa ter medo porque não tem erro jaqueta jeans é uma peça atemporal então tu pode investir encontrou uma com preço legal? já agarra porque é tua e aí a única coisa que tem que ficar atento é o seguinte essa jaqueta tem que ser jaqueta com lavagem simples e não uma jaqueta vermelha, uma preta, uma branca que não são tão atemporais assim claro que se tiver com preço bom você quiser, você gostou, você pode levar eu estou querendo dizer assim que você vai usar por um longo tempo aí a jaqueta jeans azul, cara, com uma lavagem simples você pode investir, cara, você vai usar anos e anos e anos aí enquanto ela couber em você, você vai estar usando ela um ponto aqui para ficar bem atento é o seguinte jaqueta destróide agora, para o verão, a jaqueta destróide vai vir com força aí também vai continuar no caso porque o destróide tem vindo e tal mas agora a jaqueta destróide no verão vai vir com força então, se você encontrar uma jaqueta jeans destróide ok, você pode investir porque você vai usar ela na primavera vai usar ela no verão mas aí já não é uma peça tão atemporal como eu estou dizendo aqui uma jaqueta atemporal é uma jaqueta como essa tem uma lavagem simples e é uma jaqueta que não tem raiva não tem muito bolso não é uma jaqueta oversize então, não é uma jaqueta datada você vai conseguir usar ela aí por muito tempo e se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque ele está sendo relevante para você então, me dá uma moral curte o vídeo aqui embaixo para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade aqui na plataforma e ele vai mostrar para mais gente e vai me ajudar a crescer mais rápido aqui o canal beleza? e se tu curte conteúdo de moda masculina você está no lugar certo se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí foi o que eu falei é uma websérie é a terceira websérie aqui do canal vão ser uma sequência de quatro vídeos seguidos eu estou postando hoje vou postar amanhã depois da manhã depois da manhã então, cara ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal beleza? então a gente se vê aqui amanhã no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau! 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 tchau!